E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo Roblox do canal, trazendo aqui mais um vídeo top de King Lex, King Peas, é gente! E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente de virada de ano, né? De Natal aí pra vocês, de ano novo pra vocês aí, beleza? E agora eu vou estar trazendo esses códigos incríveis, que vocês podem ganhar muitas gemas, vocês vão ganhar bastante gemas e bastante dinheiro aqui, ó. Como vocês estão vendo também, eu vou estar sorteando qualquer fruta do jogo, qualquer fruta, pra vocês que colocar a hashtag quero, hashtag quero e o seu link do Roblox, beleza? É muito simples e fácil, eu já tô aqui no mundo de girar fruta, né? Só girar fruta, mandar o servidor vir pra vocês e vocês ganharem fruta. Então sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos colocar os códigos e vocês vão ganhar aí muitas coisas incríveis. Então vamos passar os novos códigos. O primeiro código é simples, é fácil, é PEDIS, PEDIS10K, é gente! Esse código vai te dar muitas gemas, é só você usar que você já ganha, ó. Como vocês estão vendo aqui, tô com 226 gemas, aí muitas gemas. Tô com um level não muito alto, porque eu falo em vários outros jogos, mas isso não importa. Já colocaram, vamos mais um? Vamos mais um código pra vocês, mais um código. Halloween 2023, ó, amanhã é seu. Halloween 2023, e é um código incrível. Como já passou Halloween faz tempo, então só Halloween 2024, só ano que vem. Então, vou passar mais um código. Mais um código pra vocês. Eu não achei interessante porque eles não trouxeram código de Natal, né? Achei muito interessante. Sub2, Lepug. Sub2, Lepug. Mais um código aí pra vocês. Mais código de gemas. E aí, você juntando gemas, girando fruta e fortalecendo aí no jogo, vai ajudar demais. Beleza? Vamos mais um? Esse código, galerinha, é interessante porque ele é o melhor, né? Esse Sub2, Lepug. Vamos lá, mais um. 2M Fervor. 2M Fervor. Mais um código interessante. Vocês estão vendo que eu dou a fruta Fruit Power ainda. Fruit, eita, essa fruta aqui é muito boa também, mas tem as melhores aí. Coloca aí mais um código, 2M Fervor. Vamos lá, mais um. Vamos lá, mais um código pra vocês. Coloca o código UPDATE 4.7. UPDATE 4.7. Então, mais um código. Mais um código aí pra vocês. Pra vocês que estão começando, é muito bom. Então, eu disse. E agora eu vou passar os outros códigos. Aí, realmente, ó. Esses códigos ainda estão funcionando, mas esses outros códigos que eu vou passar, não tenho certeza. Mas vamos testar, né? 2B VISITES. Coloca aí 2B VISITES. Vamos ver. É, gente. Esse código ainda está funcionando. Então, esse foi o mais um vídeo do canal. E vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal. Ativar o sininho pra mais vídeos de Roblox aí. E pra mais vídeos de King Lex, King Priest. É isso. Deixa o like. Compartilhe. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí